Vamos lá então para o nosso livro Felco e Filco. Essa semana nós vamos fazer a atividade com ele, ok? Então vamos lá. Peguem o livro lá na página 18 e 19, tá? Vocês viram que a nossa última atividade, a Charol escreveu o poema mudando de novo o que o Felco tinha feito, né? Passarinho sem gaiola. Lembram? Lá no final da carta ela escreveu assim, Senhor não acha que ficou mais interessante que o passarinho ficou bem mais solto e feliz? Um abraço, Charol. Aí ela fez PF, PS, que é pós-escrite, né? Pós o que ela fez escrito em cima. Quem planta ovo, colhe passarinho. E isso acabou deixando o Felco bem bravo, né? Porque ela mudou completamente o poema que ele fez. Vamos ver o que acontece agora. Quem planta ovo, colhe passarinho, aquela Charol era maluca. Ela tinha dito, ela tinha tido a ousadia de reescrever o seu poema e ainda dizer que ele não tinha imaginação. Agora ela tinha exagerado. Felco não achou graça. Ficou indignado, indignadíssimo e respondeu na mesma hora. Charol, você está redondamente enganada a meu respeito. Eu tenho muita imaginação. Você nem desconfia quanta. Olha só como é que eu imagino você. Barriga estufada, orelhas peludas, nariz de batata, bigode caído. Fel, um poeta cheio de imaginação. Rapidópolis, 5 de 5. Então, dia 5 de maio, né? Viram como ele estava bravo? Inclusive, ele desenhou a Charol ali do jeito que ele imaginava de como ela era, né? Quando a gente fica brava, a gente acaba falando um monte de coisa que não precisaria. Vamos ver aí. Assim que acabou de escrever, Felco saiu e pôs a carta no correio. Voltou para casa, todo satisfeito. Tinha dado uma resposta merecida para aquela coelha atrevida. Meia hora depois, porém, a sua orelha direita tremulou. Ele estava cheio de dúvidas. Será que devia ter respondido daquele jeito? Leu de novo a versão dela para o poema Passarinho. Hum, o resultado não estava tão mal assim. Ele tinha que admitir que a Charol possuía certo talento para escrever e tinha até um certo senso de humor. Era divertida. Será que ele escrevia? Será que ela escrevia os seus próprios poemas? Qual seria a opinião dela sobre o seu último livro, O Ovo Chocado? Felco passou dias e dias se fazendo perguntas, mas não soube responder nenhuma sequer. Até que depois de uma semana, chegou um telegrama. Se você acha que sou assim, venha conferir. Venha tomar chá com bolo de cenoura aqui na minha toca. Você pode marcar o dia. Você pode marcar o dia. Então, gente, aqui no livro, apareceu a carta que o Felco mandou para a Charol, bem bravo, né? E depois acabou recebendo um telegrama da Charol. Ou seja, ela recebeu a carta dele e mandou uma resposta para ele. Só que dessa vez ela mandou um telegrama. O que é um telegrama? Vocês já ouviram falar? Não, né? Telegrama era uma mensagem mandada que se mandava muito rápido. Hoje em dia a gente tem o WhatsApp, tem e-mail, né? Mensagens que você recebe na hora e já manda para outra pessoa em qualquer lugar do mundo. Antigamente não tinha isso, não existiam telefones. Mas existiam os telegramas. Aliás, o telegrama surgiu muito antes do telefone até. Tá? Eram mandados através de códigos MOPS. Vou mostrar para vocês, então, falar um pouquinho do telegrama. Certo? Vocês observem ali, durante a escrita, que está assim, ó. Poeta. VG. VG é que ali no lugar era uma vírgula. Como não dava para fazer vírgula, eles colocavam somente as letras. Tá? Se você acha que soa assim, VG de novo, ó. Vírgula. Venha conferir. Aí tem um PT. PT quer dizer ponto. Tá? Observem lá no livro, durante o telegrama, aparece assim, ó. PT e VG. Isso aqui quer dizer ponto, porque no telegrama não dá para pôr a vírgula. E VG é... Opa! Ponto. E o VG, vírgula. Tá? Então, observem lá no telegrama para vocês verem ali onde foi escrito. Então, antigamente as pessoas se comunicavam através do telegrama. E isso só a partir do ano de 1830 que começou, tá? A fazer comunicações através desse sistema de telégrafos. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês umas imagens do telegrama, só a nível de curiosidade, para vocês saberem o que é um telegrama. Porque aqui o livro, ele mostra vários tipos de texto, né? Como é que a gente pode se comunicar. E aqui no livro de vocês, antes de mostrar, eu quero que vocês leiam lá na página 49, fala sobre o telegrama. Ele dá uma explicadinha sobre os vários tipos de texto que a gente encontra aqui, né? Sobre a carta, já vimos ali a canção, né? Que telegrama. Então, observem ali, ó. Telegrama é uma mensagem transmitida por um telégrafo, que chega rapidamente ao destinatário. Antigamente, se queria mandar uma mensagem com urgência, urgentíssima, mandava-se um telegrama, pois uma carta demorava muito para chegar. Ainda se mandam telegramas. Ainda se mandam telegramas e é até chique, mas além dele, hoje existem muitas outras maneiras de se mandar uma mensagem rápida, né? Como, por exemplo, o e-mail, o WhatsApp, né? As coisas de comunicação, que é a da geração de vocês, que já conhecem, certo? Então, antigamente não tinha isso. As cartas demoravam muito para chegar. Quando era de um país para o outro, elas iam de navio ou de avião, muito tempo depois, né? Mas primeiro começaram a ser levadas de navio, chegavam a cavalo. Então, demorava-se meses para chegar uma correspondência. Então, houve a necessidade de desenvolver uma forma mais rápida. E aí surgiram os teléfonos. Então, olha só como é que é uma máquina de teléfonos. Só para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Deixa eu ver, cadar aqui. Vamos ver. Olha só as máquinas. Vocês já devem ter visto isso nos filmes, né? Eles vão batendo, cada letrinha tem um som e esse som vai sendo transmitido para as estações, né? As telegrafistas. Antigamente tinham salas cheias dessas pessoas que recebiam os bilhetes escritos e aí elas tinham que transformar em telegramas, né? Em telégrafos. E iam passando as mensagens para as pessoas, tá? Então, cada letra tinha um som. Já devem ter visto isso, né? Quem inventou isso foi Samuel Morse, por isso se chama Código Morse, né? Vou mostrar aqui a imagem. Ó, algumas máquinas mais modernas e outras bem antigas, né? Aqui a telegrafista, então, ali mandando o código dela, tá? A prof tentou ver uns vídeos para mostrar para vocês. Depois, se vocês quiserem pesquisar, vocês poderão acessar, tá bom? Para ver como é que funcionavam os telégrafos. Certo, gente? Então, hoje em dia a gente usa o WhatsApp, né? Mas, antigamente, ou o e-mail. A gente se corresponde, né? Durante a semana, por e-mail, lembra? Os pais mandam as atividades para vocês e a prof, sempre que é possível, já responde. Então, é muito rápido, às vezes até logo em seguida. E o WhatsApp, que é imediato, né? Você recebe e já responde. Então, a Charlo mandou, vamos voltar lá para a nossa história. A Charlo mandou um telegrama para o Feuco, dizendo que ele estava enganado, né? E convidou ele para tomar um chá, lá na toca dela. Então, vamos ver o que vai dar essa história mais para frente. Diante daquela situação, diante daquele convite ousado, a orelha direita do Feuco começou a tremer. Ficou muito nervoso. Imagina, lembram? Ele era tímido, não falava com as pessoas, né? Não tinha muito amigos, então, acabou recebendo o convite para ir na casa de uma pessoa e de uma menina ainda, tomar um chá. É claro que ele ia ficar muito nervoso, né? Olha ali a orelha dele tremendo. Feuco não sabia o que era pior, sair da toca, dizer a ela que tinha gostado dos seus poemas, tomar um chá com uma desconhecida ou comer o bolo de cenoura que ele detestava. Então, três situações, olha só, ele tinha que sair de casa, tinha que sair para tomar um chá e ainda comer o bolo de cenoura que ele não gostava. Feuco não sabia o que fazer. Ficou tão confuso que teve uma crise de orelite tremulosa, aguda, agudíssima. Pegou a caixa de remédios, onde tinha todo tipo de coisa para orelite. Procurou um vidro de destremil, um xarope para orelhas descontroladas. Leu a bula três vezes. Ele tinha pavor de efeitos colaterais. Feuco tomou duas colheradas do xarope e foi se deitar. Então, precisou tomar um calmante, né? O destremil. Por que será que tem esse nome, destremil? Porque eram para orelhas que não paravam de tremer, né? Tremulosas. Então, destremeu para a orelha ficar mais calma, mais parada. Coitadinho, a cara dele está apavorada. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Qual é a atividade dessa semana do Feupe Fil? Vocês precisarão escrever, lá no caderno de português, é, uma, vocês vão escrever um convite para o Feuco, né? Fazer um lanche. Só que vocês não vão convidá-lo para a casa da Charlot. Vocês vão ter que escrever como se fosse um telegrama. Telegrama vai ficar difícil por causa da pontuação. Vocês vão escrever, fazer um convite para ele. Ir tomar um chá na casa de vocês. Entenderam? A Charlot ali no convite, ó, fez assim, venha tomar um chá com bolo de cenoura aqui na minha toca. Você pode marcar o dia. Daí ela acabou, né, falando, pior cego é aquele que não veio. Por quê? Porque ele xingou ela e disse que ela era muito gorda. Vocês não precisarão fazer essa parte. A atividade de vocês é fazer um convite para o Feuco ir na casa de vocês. Tomar, fazer um lanche com vocês. Tá? Para isso, você tem que fazer, é, colocar a data, colocar lá. Hoje que dia é? Hoje é dia 20 de maio. Então, 20 dos 5, caro poeta ou senhor poeta, venha convidá-lo para vir tomar um chá ou fazer um lanche aqui na minha casa com, aí você pode dizer o que você vai falar, um chocolate quente ou um chá de erva doce, ou tomar um café, ou um nescau, ou vir tomar um sorvete aqui na minha casa comigo. Vocês vão poder escolher o cardápio que vocês vão oferecer para o Feuco. Escrevam no convite, para que ele possa saber o que ele vai encontrar lá, quando for fazer o lanche com vocês. Tá? E, aí, na carta, vocês têm que colocar o endereço de vocês, porque a Charlo aqui não colocou o endereço dela. Depois eles vão estar se comunicando, né? Como ele já havia recebido a carta antes dela, ele já sabe o endereço dela. Aqui no convite, vocês vão ter que colocar o endereço. Moro na rua tal, não sei o que, aguardo vocês. Tá bom? Então, a atividade é fazer um convite para o Feuco, convidando para fazer um lanche na sua casa, e dizendo o que vocês vão servir para ele. Tá? Vocês vão fazer essa atividade lá no caderno de português. Não esquece de colocar o dia. O que a gente precisa escrever? Dia, a hora, né? Senão, ele vai aparecer lá e vocês não estão em casa. Ou ele vai aparecer numa hora que vocês estão muito ocupados. Então, tem que ser convidado para poder planejar. Tem que ser agendado para poder convidar. Então, dia, a hora e o endereço. Tá bom? E escrever o que vocês vão servir para o Feuco. Combinado? Depois do nosso encontro, na quarta-feira, que é a nossa primeira aula de português, na quarta-feira, vocês vão ler o convite que vocês fizeram para o Feuco. Tá? Então, essa atividade vai ser feita, feita não, vai ser lida por vocês na quarta-feira. Então, deixem pronto o convite até lá. Façam no fim de semana, na segunda ou na terça. Tá bom? Como tarefa para a quarta-feira, a nossa primeira aula de português. Ler o convite que vocês fizeram para o Feuco. Ok, gente? Aposto que vai ser bem legal. Então, façam lá no caderno de português. Tá? Beijo. Espero que tenham gostado da história.